que a minha timidez, na verdade, vinha de uma insegurança muito grande, como de muita gente, mas no meu caso específico, que eu achava que, poxa, eu gostava tanto de televisão, gostava tanto... Será que as pessoas vão se interessar pelo que eu gosto? Será que eu vou me enturmar? E daí, quando eu fui percebendo que o que eu falava chegava no ouvido das pessoas e as pessoas gostavam, eu fui ganhando mais segurança, mais autoconfiança. E daí isso foi, digamos assim, se multiplicando para as outras áreas da vida. Porque eu era um time do geral. Não era só com trabalho, era também com vida pessoal e tudo. Então, a partir do estudo, eu fui ganhando confiança em mim mesmo, naquilo que eu dizia, naquilo que eu conhecia. E daí eu fui melhorando, fui evoluindo. E hoje em dia eu me sinto à vontade, e a gente chega naquele ponto, né? De gostar de falar diante de uma câmera, de gostar de falar para uma plateia. Que aí é o ponto máximo, né? Quando você chega nesse estágio, é realmente uma felicidade. Porque você não só tem certeza que vai falar bem e vai passar o seu recado, que falar bem é isso, é passar o seu recado com clareza e tal, como você vai, de alguma maneira, contribuir com as pessoas, contribuir com o seu trabalho. Então, isso dá uma alegria muito grande. Mas foi um processo, hein? Se eu tivesse feito o teu curso naquela época, eu teria agilizado esse processo. Mas eu demorei um pouquinho. Porque foi isso, né? O que rola também, você fica meio viciado nessa adrenalina e nessas conquistas. Você vai se acostumando aos poucos com esse novo arquétipo, com esse novo personagem, essa nova camada da tua personalidade, que é o cara que começa a tatear, falar em público e administrar a atenção das pessoas nos lugares. Mas uma coisa que me deixou curioso é, você começou estudando design já a se posicionar ali na faculdade com o assunto que você dominava ou você usou o assunto paralelo, que era a televisão, a comunicação, que é a sua paixão, assim? Porque esse é um assunto universal. É tipo futebol, né? É isso aí. Futebol, televisão, novela, programas de TV, Copa do Mundo, tudo misturado, assim. Acaba que isso pode funcionar para quebrar o gelo, para introduzir, para conectar com as pessoas, aí depois você entra na parte do design. Foi assim contigo ou não? Foi com a parte específica do conteúdo da faculdade de design? Olha, eu vou te dizer que foi direto pela televisão, porque como eu gostava muito já desde muito novo, então eu usava até, de certa maneira, como uma... Não digo como uma bengala, mas como uma ajuda. Então eu falava muito de televisão, porque eu dominava muito, e daí isso ia me permitindo desenvolver mais assuntos, e foi aí que eu comecei a perceber exatamente isso, né? A força que a comunicação tem, no caso da televisão, como realmente uma ótima possibilidade para você puxar papo com qualquer pessoa que seja. Foi na faculdade. Exato. Então quando eu comecei a fazer meus trabalhos lá, eu procurava sempre que possível usar a televisão como mote. E meu trabalho final foi sobre isso também, e foi daí que veio a oportunidade de prestar consultoria para o Grupo Globo, depois de ser empregado do Grupo Globo, trabalhei seis anos lá. Primeiro em rádio, na verdade, né? Uma carreira em rádio, e depois desenvolvendo televisão e os livros todos. Então a comunicação me ajudou muito, e a televisão me ajudou muito a quebrar essa barreira, de entender que aquilo que eu gostava tanto realmente funcionava assim. Chegava nas pessoas e as pessoas gostavam. Então o design foi, digamos assim, um caminho inusitado para eu abordar aquilo que eu de fato gostava. E que, na verdade, hoje em dia eu digo que design eu só uso em causa própria, né? Só para fazer minhas apresentações e tudo. Mas o meu negócio é comunicação mesmo. Mas o design não deixa de ser uma forma de comunicação também. Tem muito de comunicação no design. Apesar da parte funcional, que é meio que uma verdade absoluta, a coisa tem que funcionar, mas como você vai contar a funcionalidade através da forma, né? Da estética, dos padrões. Isso aí não deixa de ser comunicação pura, né? Total. E eu me formei em comunicação visual. Então identidade visual, vinhetas, toda a parte gráfica também. Então é a comunicação na essência mesmo. E daí eu tive essa possibilidade. foi por linhas tortas que eu acabei chegando à realização desse sonho de trabalhar com televisão, né? De trabalhar com rádio e com comunicação e vencer essa timidez. Porque quem me conheceu quando eu era criança, adolescente, talvez jamais imaginasse que um dia eu estaria ganhando a vida como palestrante, como professor. Quando te viram no De Noite, no De Noite, no De Noite, ainda mais o Danilo te botou no especial de Natal, que é difícil você... Tem o lado bom, né? De ele estar o tempo todo te fazendo rir, te surpreendendo, te envolvendo ali, porque o Danilo é um cara envolvente, o De Noite tem uma atmosfera muito amigável ali e tal. É verdade. Mas ao mesmo tempo, tira o fio da meada o tempo todo. Então você tem que ter um jogo de cintura, e tem que estar em um domínio ali dos assuntos. Muito bom. Tem. E olha, eu acho que dessas entrevistas todas está o sem dúvida mais difícil, que como você falou, o Danilo e a equipe dele deixam a pessoa realmente à vontade, o traje. Enfim, todo mundo muito legal. Mas eu acho que o mais difícil foi o pânico. O pânico... Quando eu fui falar do livro Subição da Trajetória do Mito, lá no pânico, com 10 entrevistadores ao mesmo tempo. Aquele caso... Aqui não te boteio no programa de entrevista. Aí realmente é uma loucura. Ali é um paredão. Mas aí também entra uma outra experiência, que é lidar com plateias difíceis. Eu digo que uma plateia é muito difícil, e eu digo isso para os meus alunos. Uma plateia muito difícil é lidar com o adolescente às sete da manhã. Isso é muito difícil. Sete da manhã, porque o adolescente já dorme pouco, dorme tarde, acorda cedo para ter aula... E aí você, para manter o pessoal animado, você tem que fazer quase um stand-up. Mais do que uma aula, um stand-up. Então contar muita história, que é uma ferramenta importantíssima, para você fazer tudo na sua vida, em termos de comunicação. Enfim, ir tocando a bola em condições complicadas. Aí, tendo treinado com essa plateia tão difícil, entrar no pânico até que não foi tão complicado. Mas para eles era difícil, porque às vezes eles lançavam uma casca de banana e eu não caía. Por causa disso. Porque eu já estava acostumado a lidar com plateias um pouco mais complicadas, né? Pode crer, pouca coisa deve ser mais difícil do que lidar com adolescentes ali, que estão mais ou menos contra a vontade. às sete da manhã. O contexto não ajuda tanto. Mas você dá aula para... Eu sei que você é consultor também, você dá consultoria para várias empresas. Então aí já é com pessoas já consolidadas no mercado, né? O pessoal com mais experiência. Mas você dá aula em vários estágios, né? Eu queria saber mais sobre isso, assim. Eu estou nessa, estou aprendendo a dar aula. Eu estou agora me arriscando nesse momento, assim. E é muito novo para mim. Eu fico muito bobo, assim, com o bobo e é muito desafiador, né? Uma coisa é você saber. Outra coisa é você explicar da forma que aquele interlocutor vai entender melhor, né? Igual você estava falando ali, você tem que ajustar a sua comunicação ao outro, aos interlocutores, à audiência, à situação como um todo. O tempo todo você tem que ficar calibrando e até criar o repertório de padrões ali para você seguir, né? Exato. Deve ser bem difícil. Eu estou ainda quebrando a cabeça aqui. Na verdade, você tem dois desafios. Aliás, ô, Duda, tem gente aí dizendo que o teu áudio está baixo. Para mim, está bom. Pois é. Tem uma galera falando mas eu estou te ouvindo bem e você está me ouvindo bem. Perfeito. É outro desafio. Ignorar os comentários porque a gente não pode... Eu não tenho domínio nenhum sobre a transmissão do Instagram. Mas eu estou te ouvindo super bem. Eu adoro dizer que o Zuckerberg ele fosse, pô, me mandasse um WhatsApp, assim. Aí, aí, Duda, o que você está achando aí do Instagram. Mas eu não tenho domínio nenhum. Ainda mais agora que a gente está ao vivo não tem muito o que mexer. Mas estamos bem. Mas estamos bem. Acho que a maioria está ouvindo. Mas deve ser um problema real. Está ouvindo. Mas, olha, sobre a questão dos públicos. Eu sou professor de algumas faixas etárias. Eu já tive a oportunidade de dar aula e fazer palestra, realmente. Para pessoas muito jovens, pessoas adultas e pessoas bem mais velhas. na verdade, existe uma coisa que é importante de ser pensada aqui. Às vezes, alguns professores pensam que a arte de ensinar depende só deles. De que ensinar depende só do professor. Mas esse é um equívoco danado. Na verdade, eu considero isso um problema até de excesso de ego. De achar que o professor, como é o detentor do conhecimento? Então, basta que eu faça a minha parte para que o público se encante. Mas, na verdade, a comunicação, ela parte da gente. Mas é um diálogo. Então, dependendo do grau de maturidade do público, a coisa vai melhor. E maturidade não tem a ver com idade. Isso eu aprendi. Eu tive grandes alunas e alunos jovens que demonstravam uma maturidade incrível e, ao mesmo tempo, pessoas mais velhas que não demonstravam essa maturidade. Muito porque, às vezes, entravam na sala de aula já achando que sabiam tudo. Eu tive esse desafio grande no começo. Eu comecei a dar aula com 20 e 21 anos. E eu dava aula para gente que tinha mais tempo de carreira do que eu de vida vezes dois. então, é, então, como é que você vence isso? Trazendo exatamente para o diálogo, trazendo para a conversa, trazendo para o papo, buscando levar o seu conhecimento, mas usando de gancho a própria experiência de vida daquele indivíduo. É, por ideia. Daquela pessoa. porque aí você aplica e a pessoa entende que está falando com o igual e está falando com alguém que de fato quer o bem daquela pessoa. Porque existe muito milíndre, especialmente para um público mais velho, mais sênior. Diga assim, o que essa pessoa tem para me ensinar? O que essa pessoa tem para me dizer? Então, a partir do momento que você se coloca com uma pessoa que está à disposição de ajudar, que está à disposição de colaborar, que entende os desafios daquela pessoa, e usa o teu conhecimento casado com a experiência de vida dela, ela se sente mais acolhida, se sente mais abraçada e esse milíndre vai embora. Na sala de aula é mais fácil você fazer isso porque você tem um público menor. Agora, quando você vai fazer uma palestra... Tem o feedback instantâneo também, né? Você vai vendo ali o desenvolvimento de cada aluno, vai vendo o olho deles ali no momento da aula, né? Quem está pescando, quem está junto com você, quem está meio perdido, quem se distraiu. Eu, como aluno, eu tenho muita dificuldade em aprender, em entender, né? Na verdade, entender quando eu estou numa aula clássica, assim. Eu sofria muito no colégio. A aula linear do professor falando e a gente ouvindo, isso para mim é muito difícil até hoje, assim. é porque hoje eu posso pegar uma caneca de café, eu posso pegar, escrever do jeito que eu quiser, eu anoto no bloco de notas do celular, sabe? Eu faço pesquisas no Google enquanto o professor está falando e tal, mas na época do colégio você não podia fazer nada, você não podia nem... Para pedir para ir ao banheiro, você tinha que pedir permissão, né? Na frente de todo mundo. Com licença, o professor... Na faculdade, pelo menos, a gente não tem esse problema. Vai ao banheiro à vontade. Mas isso é... Na faculdade, pelo menos, isso a gente não sabe. Cada um funciona de um jeito, mas na aula presencial você consegue ver no olho dos alunos, você consegue ir acompanhando o desenvolvimento de cada um, né? Isso deve ser muito interessante. Essa sensibilidade do olhar, ela é fundamental. Porque essa é uma outra dificuldade do tímido quando vai falar. É ter medo do confronto dos olhares. É. De falar e ter medo do olhar e por não saber interpretar esse olhar, achar que é um olhar de julgamento, quando às vezes é só uma curiosidade que a pessoa tem com relação a alguma coisa que você falou. e até a próxima. E aí